Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do Rio Grande. Finalmente, nesta madrugada, foi editado o decreto que autoriza a retomada das aulas presenciais na educação infantil e no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Nós há muito tempo reivindicamos a volta das atividades de educação junto ao governador do Estado, porque a educação não pode mais esperar. Milhares de famílias gaúchas pedem a volta urgente às aulas, porque os jovens e crianças do nosso Rio Grande não podem continuar perdendo conteúdos, prejudicando o seu futuro. Muitas famílias não têm com quem deixar seus filhos, causando inúmeros transtornos, principalmente as famílias de maior vulnerabilidade social, cujos integrantes trabalham. É muito importante a gente falar sobre isso. Esta é mais uma vitória que conquistamos junto com vocês, amigos, amigas, que lutam pelas voltas às aulas, que lutam por outras atividades consideradas fundamentais. O nosso Estado não pode parar. Temos que sim respeitar os protocolos sanitários, mas temos que viver. Um grande abraço, pátria dever e honra.